Para esse segundo jogo que já tá aí aparecendo na tela os dois jogadores E, cara, eu acho que esse mapa é muito propício pra Rue Expedição perdida é muito propício pra Rue O cara falar que meu cabelo tá igual do Velma é sacanagem, pô É sacanagem Bom, começa a partida embaixo à esquerda É ele, Haas De em cima à direita o seu oponente De Protoss vermelho É ele O Velma Você já viu a sonda do Razão, onde é que tá? Mas já? Mas já? Acho que ele não quer brincar É muita confiança que o Velma não vai fazer reconhecimento, né? Olha onde tá o Pilar É que dependendo da situação ele não tá nem preocupado com reconhecimento, né? Ele vai na cara de pau mesmo Ele talvez conte mais com a proximidade do que com surpresa, sacou? É a impressão que dá, né? Porque tá muito na cara Nossa, é muita cara de pau Não sei nem se ele não conta totalmente Ah não, ah não, ah não De novo? Não Não, ele viu, ele viu Ah tá Ele viu, ele viu, ele viu Boa, Velma Não, não tem condição, né? Se o cara me faz um negócio desse É, a gente já viu Ele nem bota o segundo gás Ele fez o reconhecimento Tá, tá, tá Não preciso desse segundo gás É só eu sobreviver Tá, mas e aí, cara? Qual que é a proposta do Raz? Será que... Ah, Sephiroth Hum Eu tenho uma hipótese Eu tenho uma teoria Qual que é a sua teoria? Quer saber a minha teoria? Quero Será que ele vai usar alguma coisa Usando uma sentinela e um campo de força na rampa? Seria muito ruim É Porque essa rampa aí, ela é bem vulnerável a isso, né? E o fato de tá na cara Pode forçar o Helmo a descer pra atacar a base dele Veremos, veremos Não vamos ficar perdidos na conjectura aqui, né? Porque já são três trabalhadores mortos O Raz abre uma pequena vantagem Ó, vai descer com fanáticos ali agora Tem dois fanáticos ali Contra o seu oponente Vai começando a briga agora O jogador Helmo vem com fanáticos pra linha de minérios As sondas juntam agora em volta Vão brigando contra os fanáticos do jogador Raz Eles viram, vão brigando uns contra os outros Matando o máximo de dano econômico possível Dois de dano Duas sondas eliminadas só E o Raz nesse momento tem 17 trabalhadores Tormento ficou pronto Ele vai Bom, ele vai conseguir atacar esses fanáticos Viram no que tá mais avariado ali agora E agora Bom, agora já foi É O Helmo defendeu, mas perdeu muita troca Muito Muita sonda Ele não tem como Se ele não retribuir esse dano que o Raz deu Tá muito complicado a vida pra ele Sephiroth Oi Vamos ser claros O Raz não matou o Velmo Não fez nada disso nessa partida aqui Mas ele matou um monte de sonda, como você falou Tá com 11 trabalhadores Já tá no meio da pesquisa de portal de dobra Tá muito tranquilo o Raz É O que o Raz não pode fazer é Deixar esses tormentos chegar com os fanáticos Porque Tem três tormentos, dois fanáticos Se subir essa rampa O Raz vai ficar numa situação bem complicada É Parece que não vai ter muita opção não Se adianta aqui com o núcleo da nave mãe O Raz Vai brigando Vai atacando os fanáticos Enquanto o tormento ali do lado esquerdo Vai atirando e correndo Atirando e correndo Diminuindo o máximo possível O dano que os fanáticos vão causar Vem com a sonda pra se defender Olha o núcleo da nave mãe Não quer gastar sobrecarga Não tem Você tá de brincadeira que não rolou sobrecarga Não deu tempo de fazer ali A sobrecarga não tava pronta A guerra de micro tá rolando Acelerando ali a produção de unidade Enquanto vai pesquisando A tecnologia de transdobra O jogador Raz O jogador O Elmo vai atacando Vai fazendo o contra-ataque dele Produzindo um tormento pra se defender Refaz o núcleo da nave mãe Pra correr atrás do Preju Fica pronta A tecnologia de transdobra Começa a perder trabalhadores o Raz O bagulho sai um pouco fora do controle Tem que transformar logo Esse portal num portal de dobra E perdeu bastante o trabalhador o Raz Agora ele que tá pra trás E olha só o que o O Elmo tá tirando por trás Portal intergaláctico Então eu também faço Você vai fazer ou eu também vou fazer E o do Raz é proxy Mas olha a diferença Dos timings O portal intergaláctico Do Velmo vai ficar pronto Antes se O oráculo do Velmo vai ficar pronto Antes do portal intergaláctico do Raz Ficar pronto O Velmo vai ver Nossa Ah ele vai ver Ai caraca ele viu o Pilar Ele viu o Pilar Ele viu o Pilar O que que é isso Nossa Tá muito bem o Velmo Já tá tirando o Fênix Ele sabe o que que ele tá enfrentando Ele conhece esse tipo de jogador Provavelmente Então Tá bem na fita Sabe que tem que se defender E cancelou o Raz O Raz cancelou É o Raz cancelou Ele recuperou os recursos E vai fazer um ataque de chão mesmo Vai fazer um ataque de chão mesmo Vai utilizar os portais Na linha de portal de dobra mesmo E vai pra cima do Velmo E é interessante a jogada viu Porque o Velmo parece que não tem núcleo da nave mãe Não tô vendo núcleo da nave mãe pro Velmo Nesse momento aqui E isso vai fazer toda a diferença Porque ele não vai ter sobrecarga O Raz pode talvez ter ali Ou convocação em massa Se for o caso Ou a transobra temporal Pra atrapalhar o micro O Raz Só na brasa Na brasa da Tandana Que a gente fala que o cara cancela Que o cara faz a zoeira Então né É o senhor zoeira Tem que tomar cuidado com esse posicionamento Ficou o fanático Usar ele sozinho Pra brigar com a galera A transobra temporal Foi acionada O campo de força Foi utilizado pelo Velmo Boa jogada Competente ali a defesa dele Mas sobe a rampa E já não consegue mais impedir Perde o núcleo da nave mãe Levantou dois tormentos Com as Fênix Se liga no micro do Velmo Tá ligado nos Paranauê O jogador finlandês Vai atacando Subiu a rampa Brigando contra os fanáticos Não sei se isso vai rolar Parece que já era o jogo pro Raz Parece que já era o jogo pro Raz Totalmente dominante Ali o Velmo É GG É É Pousadia duas vezes A mesma estratégia Complica de entrar as duas vezes seguidas Né Cara Espetacular ali Tudo espetacular Espetacular o ataque do Raz Espetacular a defesa do Velmo Contra-ataque Completamente Completamente Sensacional Aí o jogo PVP Eu não sei como é que uma pessoa pode não gostar de PVP Você pode não gostar de jogar Justamente pelos Velmo Assistir é muito divertido É muito É muita coisa escondida É muito jogo De Troca de informações É Eu te mostro uma coisa e faço outra Que nem o Raz faz Então PVP é muito Reconhecimento É muita noção de jogo Do que Propriamente A tua habilidade pura Tu tem que saber Ler o adversário Isso faz parte Do jogo Se ele te mostrar uma coisa Tu tem que fazer a conferência De novo Porque tu tem que ter certeza Daquilo Não adianta tu ver O cara cancelar E fazer outra coisa Então Tu tem que ir lá Conferir que ele tá fazendo aquilo mesmo Vai uma vez Vai duas Beleza A segunda vez Tu vai ter a confirmação E aí sim Tu vai poder ir pra partida Tranquilamente Cara Eu vou te dizer uma coisa Sefiroff Oi Tô impressionado Tô impressionado Eu Tô impressionado com o dano Que o Velma conseguiu causar E Quando o Raz sofreu aquele contra-ataque É A câmera cortou pra ele Pro rosto dele E você via na expressão dele Que ele não tava tranquilo Ele não tava lidando com Um evento previsto A decisão do Velma De fazer o contra-ataque Foi Meu Excelente Foi excelente É que ele não perdeu Muita unidade Na hora de defender Ele perdeu bastante sonda Mas as tropas dele Ainda estavam 100% Ninguém tinha perdido Nada de vida Só o escudo Uhum Pessoal Só pra dar um feedback Pra vocês ali O motivo pelo qual A gente tá acabando Forçando Somos forçados A ficar variando A qualidade da imagem Dependendo da estabilidade Que chega até nós É porque nós Trabalhamos com feed Não estamos gerando Essa imagem aqui No estúdio Tá Então Como esse feed Essas imagens Vêm geradas Diretamente da Europa A gente depende da rota Entre os dois continentes Por isso que Às vezes tá estável Às vezes tá instável É Isso daí Segundo jogo Terceiro jogo aliás Tá tão rápido Que Já vimos o Haas Vimos o Velmo E a terceira partida Da menor de três Galera Foi Nossa Tá correndo rápido Dessa Valendo a permanência Aqui Olha aí Valendo a permanência No 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 WCS É E pela primeira vez A gente não vê nada De proximidade no mapa Né Não Tá tranquilo Vai durar um pouquinho mais Pô Se bobear A gente vai ter uma partida Que dura o que? Uns dez minutos Então É Por aí Talvez nove Ok Nove minutinhos Eu acho que tá na medida Acho que é um PVP Pvp adequado Vamos vendo ali Assimilador saindo Dos dois lados Ali na principal Pro jogador Velmo Os dois gases Também Tempos parecidos Então Vamos com calma aí Galera Não tem nada de bizarro Nesse jogo Só o Velmo Tá mandando o scout E o Haas Também Acho que vai dar Uma conferida Ali na sua natural Lembrando pessoal Cara Esse Haas tá de brincation Ele tá com um pilarzinho Escondido ali na natural Pra caso O Velmo Vá fazer o reconhecimento Justamente Ele não passe Ali por trás E veja o pilar E pense que tem alguma coisa De proximidade É sensacional To ver o jogador Pensando nesses Pequenos detalhes É No Protoss Contra Protoss Acaba sendo O jogo espelhado Acaba sendo Muito decidido Na base do jogo Do detalhe Se você pensar Assim O jogo Cruzado Entre raças Acaba que os detalhes Também são importantes Mas eles passam Mais despercebidos Porque você não tem Uma comparação direta Diga lá Sefiroff Agora o Velmo Ele vai Com certeza Ele vai ficar bolado Ele viu O primeiro pilar E o que ele supõe Pelo tempo Seja o terceiro Cara Ele não Ele acha que tem Alguma coisa de proximidade Certeza E olha só A resposta Eu concilio imediatamente Conselho do Crepúsculo Para o jogador Velmo Portal de dobra Sendo pesquisado Por ambos os jogadores Está num timing Bem próximo É E agora ele está Mandando o núcleo Da nave mãe Justamente fazer o reconhecimento Ver se tem alguma Coisa ali pelo cantinho E olha só Terceiro portal Para o Haas O menino é agressivo Ele gosta de brincar Sim E é legal de ver Esse jogo agressivo Da parte dele O Velmo pode ter se complicado Ele vem chegando Com esse núcleo Da nave mãe Pelo lado esquerdo Mas não tem Não tem muito segredo Ele vai usar o terreno Aqui a seu favor O duro aqui Já vai estar meio avariado O núcleo Se ele entrar no engajamento O núcleo já chega Para ser explodido É Ele vai ter que usar Realmente Só a sobrecarga de fótons E fugir com o núcleo Do combate Ele precisa se defender Com os tormentos que tem Porque vem a pressão De três portais Ele está muito fora de posição Com esse núcleo Não tem suporte Exato Não vai ter suporte aéreo Do núcleo Ficando pronta A tecnologia de transdobra Se prepara para iniciar A agressão aqui Já entrando com a sonda Percebeu que ia perder a sonda Já começou a produção Daquele pilar Não perde o pilar O jogador Haas Vai para cima De maneira extremamente agressiva Transdobra temporal Espetacular Para impedir os tormentos De fugirem Perde o núcleo da nave mãe Vai para cima agora O pilar energético Vai ficar pronto Cara Ele vai transdobrar Dentro da base Do outro Ele vai transdobrar Ali dentro Tem seis tormentos Já em posição Que começam A agressividade Aqui para o jogador Haas Dentro de casa Aqui do jogador Velmo Que sinceramente Está ferrado Ele está na roça Matematicamente Aqui quantidade de unidade Que vai sair Já está muito na frente O Velmo Ele não vai ter duas Transdobras Não vai ter duas Sobrecarga de fótons Consecutivas É Agora A única coisa Que ele tem a favor É o concílio do Crepúsculo Fazendo a translação Ele vai depender Muito É muito tormento Olha a micro do Haas Cara Vai para cima Vai fazendo estrago Toma alguns tiros Da sobrecarga Voltou ali No núcleo Núcleo da nave mãe Vai derrubar o núcleo Começa a matar Algumas sondas também Nesse processo todo Vai fazendo muito estrago O jogador Haas Cada pipoco É um snipe Num tormento Está muito tenso O jogo Se ele derrubar Esses tormentos Vai ser muito bom No núcleo da nave mãe Está muito avariado Ali para cima Acabou as sobrecargas Não dá tempo Ainda as sondinhas Vem para cima Desencanou de bater No núcleo da nave mãe Chegou com outro tormento Vai acabar de matar o núcleo Está dando desespero Isso acabou de matar Não tem mais sobrecarga de fótons Senhoras e senhores Preparem-se para Dar aquele Abraço de despedidas Para o jogador Que vem do país nórdico Que vem da Finlândia Aquela figura Que aos poucos Vai fazendo estrago Cada vez mais estrago No WCS Mas não tem nenhum indício Que vai ser dessa vez Que ele se mantém Não tem nenhum indício Porque o Haas Vem para dar show E quem vai dar tchau É aquele rapazinho De franja para o lado Que dá GG O nome dele é Velmo Então vitória para o Haas GG Tenhaja Que vai ser Que vai ser Que vai ser Não, não, não.